E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje galera tá monstro, olha isso daí ó, tô jogando tudo no armáriozinho aqui ó, vou descer só com os cupons, esse 11 aqui vou deixar aqui porque galera não dá pra trocar duas vezes, a não ser que o banque resete, beleza? Galera, eu gostaria de mil likes nesse vídeo, mil likes galera, eu sei que vocês conseguem, dá essa moral aí e coloca você que não é inscrito, tá se inscrevendo agora no canal, hashtag inscrito novo, essa é a meta, mil likes galera, vamos com tudo, vamos com tudo, vamos lá galera, vamos abrir esse baú aqui que a gente não pode ficar de enrolação não que a gente tem que subir com todos os materiais pra cá que vai ficar insano galera, show de bola galera, visita o canal do meu camarada Oi Sinistro, dá um apoio lá também, valeu? Se inscreve, deixa o like, compartilha e deixa assim, hashtag vim pelo tuba e tamo junto galera, tô feliz demais de conseguir, agora a gente vai abrir nosso baúzinho aqui cara, vamos abrir nosso baúzinho aqui top, olha isso galera, ha 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 moleque, vamos lá, vamos dar um ok aqui, beleza, show de bola, olha ele aí galera, que lindo, olha o nosso baúzinho que lindo galera, vamos no outro baú aqui, vamos no computadorzinho aqui ó, 39 beleza, show, mais um baú Haha moleque, pô esse baú podia ir pra nossa casa né cara, a gente tá abrindo aqui, são um baú top, olha 30, cravado cara, cravado, eu tive que zerar o bunker, 1, 2, pra, eu tive que fazer o seguinte galera, pra conseguir os 30, eu tive que zerar o 1 e o 2 duas vezes e o 3 cara, não tá compensando, não tá compensando, seriamente, o jogo tá de trollagem, vamos clicar aqui ó galera, olha o que que vem pra gente aí ó, impressionante isso né? Impressionante mesmo, vamos jogar nossa Glock pra cá, beleza, beleza, vamos lá, vamos no outro galera, vamos no outro, vamos no outro, olha isso, tem umas armas top aqui ó, beleza, vamos jogar que a gente tá maneiro ó, tem os combustível aí, tem o alumínio aqui, o fio de alumínio né, beleza, show, olha isso galera ó, galera peguei a roda da moto, Consegui a outra roda da moto, agora pra mim tá faltando 2, consegui o motor também galera, consegui o motor, tá faltando 1 motor e 1 tanque galera, 1 tanque, deixa no comentário aí o que que vocês acham, aonde eu consigo encontrar, moleque, que lindo cara, que lindo, show de bola, deixa eu passar pra cá, olha isso galera, nós conseguimos 3, todo mundo tá conseguindo essa quantidade de arma aí, 7 armas, beleza, vamos jogar pra cá, beleza, Beleza, isso aqui é importante demais, isso aqui também, vamos lá, a gente já sobe ali pra parada ali com a nossa máscara, beleza, essa parada aqui é o que? Filtro de ar, a gente precisa de filtro de ar, beleza, aqui, tá dando uma travadinha aqui, vamos com essa paradinha aqui também ó galera, isso daqui é a transmissão da van, beleza galera, vou fazer o seguinte, vou subir com isso daqui, e vou fazer uma brincadeira aí, que eu vou invadir a floresta ali, a pedreira que tá mais perto ali, pra gente poder subir, subir um XPzinho ali junto, valeu galera, subir um XP junto, porque a gente merece, cara, a gente merece, depois dessa parada aqui a gente, pô, louco, moleque, agora sim ficou bonito galera, agora sim ficou bonita a parada, vamos lá, vamos com tudo, vamos lá, vamos voltar aqui galera, eu ainda consigo equipar uma paradinha aqui ó, quer ver? Vamos colocar essa gloquezinha aqui pra equipar e vamos jogar essa paradinha pra cá, beleza? A gloque tá na minha mão, vou invadir a floresta de gloque, entendeu? É moleque, vamos lá, vamos lá, galera, eu tive cara, que gastar muito recurso pra conseguir abrir os três baús, cara, impressionante isso, mas vamos que vamos, essa é a parada aí, valeu? Gostaria de contar muito com o like de vocês, meta de mil likes, eu tenho certeza cara, que vocês vão conseguir dar mil likes nesse vídeo, porque esse vídeo aqui merece e merece muito, vamos lá, vamos, galera, vou ter que invadir bonito ali cara, vou ter que invadir bonito, o que que eu vou fazer? Vou deixar meus armamentos todinho aqui ó, pá, não vamos levar nada, cupom, depois eu passo zerando tudo galera, depois eu passo zerando tudo, beleza, vamos no outro armário aqui ó, que tem dois, vamos jogar aqui no outro armário aqui, vamos só com a comida aqui, vamos pegar umas comidinhas aqui ó, show, a gente precisava de água, será que tem água aqui cara? Não tem água aqui ó, vamos jogar essa parada fora aqui, essa parada que a gente bebeu a gente fica fedorento galera, a gente fica fedorento aí não vale a pena, vamos gastar essa M16 aqui, essa Glock eu não vou levar não cara, não vou levar essa Glock não, vamos ver o que a gente consegue aqui galera, se a gente consegue, porra, a parada tá tudo novinha aqui cara, as armas tudo novinha, impressionante, vou levar uma Glockzinha aqui que a gente vai precisar ali, entendeu? A gente vai zerando lá, cara, consegui a roda e o Mutu cara, top demais cara, top demais, o próximo vídeo de final de semana aí que vai ser na sexta-feira eu vou trazer, galera, eu vou trazer invadindo aquele bunker B lá pra ver se eu consigo pôr o tanque lá cara, pô, se eu conseguir o tanque vai ser top demais cara, preciso muito de botar minha moto pra funcionar galera, olha isso, ele tá aqui, olha ele aqui ó, show, casa mata bravo, Caio, olha tem uma caixinha aqui galera, vamos pegar essa caixinha aqui, beleza? Vamos pegar essa caixinha logo aqui, aqui, a gente vai sair no pipoco com a galera lá e vamos ver como é que fica esse vídeo aí, valeu? A gente vai subindo o XPzinho junto com vocês aí, porque eu quero ficar full logo nesse jogo cara, vou falar uma parada pra vocês, toda vez que tem atualização eu me borro tudo cara, que tem muita gente perdendo conta aí por causa de atualização cara, mas vamos lá, vamos lá, o vídeo ficou Ah, moleque, me amarram em abrir essas paradas aí, pois é que tinha que ser uns efeitos mais da hora né cara, na hora de você abrir essas paradas aí, mas vamos lá, vamos com tudo, cadê? Vamos equipar, ah, eu já tava com a Glock na mão galera, porra, dei mole galera, olha isso que lindo, ó, ó que lindo, caraca que ostentação malandro, tomou ostentando bonito aqui cara, tomou ostentando bonito aqui Beleza, quem vier pra cima da gente aqui a gente vai sapecar cara, vamos tentar pegar logo esse otário aqui, vamos ver, vamos ver se a gente pega logo ele aqui ó Show, ah, moleque, não deu nem pro cheiro cara, não deu nem pro cheiro, já vamos abrir aqui a parada aqui, beleza, show, nosso objetivo aqui é pegar a parada daqui E vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, ver o que vem de bom aqui pra gente cara, podia vir uma armazinha top aí, aí ia ser maneiro hein galera, opa, veio o facão, beleza Veio o facão, não vou precisar gastar minha arma aqui, show, e agora a gente vai partir com tudo, que a gente não vai morrer aqui, não tem como a gente morrer aqui Do jeito que a gente tá aqui ferozmente equipado cara, não tem como Só se vier um boot aí, o big one aí, eu não consegui meter o pé galera, entendeu, aí não tem jeito, beleza, show Olha aí, estamos no nível 88, quase no nível 89 galera, comidinha aí pra gente é top, comida pra gente é top, beleza Ih, moleque, olha isso, que lindo, só na fruta, só na fruta galera, deixa o like Esse vídeo aqui merece galera, esse vídeo aqui merece mil likes de vocês Tá vindo um otário aqui galera, tá vindo um otário aqui, vamos sapecar logo ele quando chegar aqui Tem que trazer pra cá pro grandão não ver a gente hein galera, tem que trazer pra cá pro grandão não ver a gente Beleza, arrancamos o cucurucu dele já, show de bola Uma agachadinha aqui que a gente vai tirar uma vida maneira desse grandão aí galera Vamos lá que ele fica protegendo aqui a floresta aqui Só que a parada aqui, eles que estão invadindo o nosso território né galera, ó Tá dando um lagzinho aqui, sinistro aqui hein Mais uma, já arrancamos a cabeça dele, subimos de nível bonito aqui junto Todo mundo junto aqui subindo de nível galera, todo mundo junto aqui subindo de nível A minha intenção aqui ó, veio o lobo mau, toma, toma, já era, caiu de rala aqui pra gente aqui Não deu nem dano na gente aqui cara, beleza, show Vamos ver galera, uma vez vamos pegar o zumbi aqui, nível 89, top Ih garota, aí sim, pega a armadeirinha aqui ó, inventário lotado Vamos, pô, inventário lotado, vamos tirar essas paradas aqui, que essas paradas aqui Não serve de nada, de nada mesmo que aqui A gente tem que abrir espaço pra armadeira pra gente poder fazer a nossa machadinha Porque aqui tem mais armadeira do que rocha né galera Vamos lá, acho que já matamos todo mundo aqui hein Acho que já matamos todo mundo aqui, dá pra gente deixar no Um automático aqui, vamos deixar no automático aqui Vamos ver o que ele vai fazendo aí galera, depois a gente vai trocando uma ideia Diz aí galera, o que vocês acharam do bank? Eu achei um grande prejuízo, primeira vez que eu invadi, não tinha muita experiência Entendeu? É só cara, que gasta muito recursos, cara Eu tive que invadir 5 vezes cara, contando no geral eu invadi 5 vezes Vamos pegar aqui que essa parada é importante aqui Eu invadi 5 vezes ali cara, contando todos os andares Não achei interessante essa parada que eu ganhei ali Tá certo, veio o motor e veio a roda da moto galera Veio o motor e veio a roda da moto, tá faltando agora um motor O motor é mais fácil de achar Agora o tanque cara, o tanque tá muito difícil mesmo cara Eu quero colocar nossa moto pra funcionar aí Pra gente invadir com tudo galera Eu vou deixar o vídeo rolando aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, abração, fui! Tchau, 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 tchau